Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Priscila Raquel Neves, é médica psiquiatra, porque a gente, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza a campanha Setembro Amarelo, que tem como foco a prevenção do suicídio. No próximo dia 10, agora de setembro, inclusive, acontece o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E dados divulgados em julho deste ano pelo DataSus apontam, gente, que o número de casos de suicídio no Brasil subiu de 7 mil para 14 mil nos últimos 20 anos, resultando em mais de um suicídio cometido a cada hora, sem contar os casos que não são notificados. Doutora Priscila, bom dia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, para a gente falar sobre esse assunto tão delicado, mas que se faz tão necessário nesse momento em que o Brasil, o mundo, registra muitos casos. Bom dia para a senhora. Bom dia, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês, para a gente trabalhar esse mês de setembro como um mês de a gente valorizar a vida. Então, quando a gente fala de prevenção de suicídio, eu prefiro a gente focar principalmente na valorização à vida. É um mês que a gente precisa investir na nossa saúde mental, parar para refletir que precisamos investir na saúde mental justamente para que a vida seja valorizada, seja investida, para que os nossos dias sejam mais leves e que, se porventura a gente tenha adoecido, a gente possa buscar ajuda para que um extremo não chegue a acontecer. O que tem sido feito, doutora, aqui em Três Lagoas, na rede pública, justamente para isso, para essa valorização da vida? Então, nosso município tem se empenhado muito em investir nessa questão de saúde mental. Hoje, a Prefeitura de Três Lagoas redirecionou os atendimentos da saúde mental. Em cada unidade básica de Três Lagoas, hoje existe um profissional de saúde mental específico só para acolhimento na área de saúde mental. Então, ele está ali específico para isso. Então, se um paciente chega num posto de saúde com essa demanda psíquica, ele é direcionado para esse profissional. Esse profissional vai acolher esse paciente e vai direcionar esse paciente. Esse paciente vai continuar na atenção básica com o médico clínico, vai ser direcionado só para um setor de psicologia, vai ser direcionado para um CAPS 2, onde são atendidos pacientes mais graves na área de saúde mental, vai ser direcionado para o ambulatório de saúde mental, para o CAPS AD. Então, assim, ele vai acolher e direcionar. Então, isso tem sido uma preocupação em relação à saúde mental com a nossa cidade. Então, quer dizer que hoje todos os postos de saúde contam com o profissional? Todos, todos hoje contam. Preparado para isso? Preparado para isso. Então, se você está em algum sofrimento mental ou conhece alguém, algum familiar, é importante que você busque ajuda. E procurando um posto de saúde você vai conseguir ser acolhido. É porque muitas pessoas têm colocado, ah, mas se demora para se conseguir uma consulta com o psiquiatra, com o psicólogo, para ter esse atendimento. Mas no posto de saúde ele não faz todo esse tratamento já, né, doutora? É porque hoje já existe esse profissional específico, porque aí o que ele faz? Ele escuta esse paciente e já direciona para o setor que ele deve ser direcionado. Então, dependendo da gravidade, existe uma escala de gravidade. E aí ele consegue ou não estar na lista, vamos dizer assim, mais rápido ou não, dependendo da gravidade. Igual, por exemplo, quando você vai na UPA, se o seu caso é mais grave, você não vai ficar esperando ali, né, com uma pressão 20 por 12, por exemplo, né? Então, existe toda uma escala de gravidade e esses profissionais são treinados para fazer esse direcionamento. E como que tem sido em Três Lagoas? Houve um aumento, uma procura aumentou nos postos de saúde, enfim, as pessoas em busca de ajuda, de algum apoio, doutora? Olha, a gente tem que entender que não só em Três Lagoas, né? O mundo hoje, frente a todo o estilo de vida que nós temos levado, tem adoecido psiquicamente com mais facilidade. Hoje, nós temos que trabalhar essa desconcretização de que psiquiatra e psicólogo é coisa de doido, por exemplo, né? E nós temos que entender que se você percebe que você não está bem, você tem que procurar uma ajuda, né? Então, tem aumentado porque o preconceito tem reduzido. Então, a gente... Isso leva as pessoas a procurarem mais. Mas ainda tem muito isso, as pessoas que acham que psiquiatra é coisa de doido. Sim, tem, tem. E tem muita gente que, às vezes, não apoia o paciente que está sofrendo. Acha que é frescura, acha que é bobagem e não valoriza as emoções, o sentimento da pessoa, né? E nós precisamos valorizar, né? Valorizar o quê? Uma mudança de comportamento, um isolamento social, a tristeza, uma perda de peso importante. A pessoa acaba deixando de ir alguns dias no trabalho, ou vai no trabalho e você percebe que ela já não é mais a mesma. Então, nós começamos a observar várias alterações no comportamento da pessoa, que são sinais que ela não está bem, ela precisa ser ajudada, né? Então, nós também temos que ter atenção. Mês de setembro também é um mês para a gente dar um clique aí e falar assim, opa, vamos ter atenção para quem caminha conosco, do nosso lado, todos os dias. E, às vezes, não está bem e está precisando ser ajudado. As pessoas têm essa dificuldade para perceber isso quando alguém está realmente precisando de ajuda ou está num quadro de depressão, doutora? O egoísmo, a rotina, a correria não nos faz olhar um para o outro. E não é olhar um para o outro assim, oi, tudo bem, tudo e você? Não é isso, é um tudo bem de verdade, né? Às vezes, quando alguém pergunta assim, você está bem? E um responde, não, eu não estou. Às vezes, a pessoa não sabe nem escutar isso, né? E não sabe o que faz com isso. Mas nós temos que criar o hábito de ouvir e cuidar um dos outros. Doutora, e por que que tem aumentado muitos casos de suicídio com pessoas jovens? A gente viu um levantamento aí mostrando justamente isso. Recentemente, na semana passada, nós tivemos aí uma criança que cometeu suicídio. A gente não divulga casos de suicídio aqui. Mas só para relatar esse fato que tem acontecido, por que que as crianças, os jovens têm tirado a própria vida? Na realidade, todos estão suscetíveis ao sofrimento. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, todos nós, eu, você, todos nós estamos sujeitos ao adoecimento mental, ao sofrimento mental, né? Então, não escolhe a idade, né? Por isso que nós temos que valorizar as emoções e os sentimentos de todos nós. Muitas pessoas colocam assim, ah, mas é frescura, porque na minha época era assim, a criança ficava, não, todo mundo trabalhava. Não é isso, doutor. Doutora, o tempo mudou, é diferente. Sim, é diferente e a gente precisa prestar atenção, sim, e cuidar das pessoas que estão conosco. Prestar atenção, observar e levar para um atendimento na área de saúde mental. As redes sociais contribuem, têm contribuído para esse aumento de casos de pessoas sofrendo, cometem suicídio ou não, doutora? Eu acho que estar muito, né, nesse mundo virtual, ele nos afasta desse mundo físico, né? Essa realidade de contato. E o contato, estar com pessoas fisicamente, é um fator de proteção para o adoecimento psíquico. Então, se você fica só nesse mundo virtual, ele coopera, sim, para um desgaste psicológico e favorece, sim, o adoecimento psíquico. Até porque, no mundo virtual, você consegue viver uma coisa que, às vezes, não é tão verdadeira. Uma ilusão, né, doutora? A gente vê as redes sociais mesmo, um Facebook, um Instagram, por exemplo. Às vezes, a gente posta só coisas lindas, maravilhosas. Acha que a vida é assim, né? A vida é assim e a vida não é. Todo mundo sofre, todo mundo tem problema e todo mundo tem dificuldade. Pois é, e muitas pessoas querendo viver aquilo que o outro está vivendo na rede social e isso acaba, às vezes, afetando também, né? Sim, poucos postam a realidade ali, né? É. É um mundo muito lindo, né? Tem que tomar cuidado, né, doutora? Nas escolas, igual a vereadora Evalda falou, né, da importância de se ter um profissional, de ter esse acompanhamento com os alunos, isso acontece? A senhora entende que isso seria importante também? Olha, eu sei que muitas escolas já estão inserindo aí no seu rol de profissionais um psicólogo, né, para estar trabalhando com algumas crianças, porque eu creio que os professores é os que acabam tendo contato direto com os seus próprios alunos, né? E aí eles têm esse olhar diferenciado e eles precisam ter para onde encaminhar, eles precisam ser amparados aí e ter uma referência. Às vezes, não consegue ter uma psicóloga em cada escola, mas que, então, tenha referência correta para onde encaminhar essa criança e essa família. Porque nós precisamos entender que toda criança, ela é fruto de uma família. Então, não adianta a gente só pensar na criança, a gente tem que pensar na família que ela está inserida. Então, ela está ali, ela só está sendo uma pontinha, às vezes, de um iceberg que está bem grandão na casa dela. Doutora, o que que acontece? O que que leva a pessoa a tirar a própria vida? O porquê que as pessoas cometem o suicídio? Então, nós temos que entender que, na grande maioria das vezes, a pessoa, ela está doente psiquicamente, né? Ao ponto de pensar nesse extremo. O instinto de todos nós, ao nascer, é a vida. Quando nós nascemos, o que que a gente faz? Puxa um fôlego, não foi? Não é um instinto ali para você conseguir nascer? Isso é um instinto. Ninguém fala para a criança, você precisa respirar neste momento. É um instinto, né? Então, o instinto nosso é a vida. Se a pessoa chega num momento e que ela prefere morrer, é porque ela não está bem, ela está doente. Por isso que ela precisa de ajuda, ela precisa de tratamento. Pois aí, a gente vê que, infelizmente, também não tem classe social. A gente já viu o caso de pessoas bem-sucedidas, cheias de amigos, pessoas jovens, tirando a própria vida. Vai desde o rico, do pobre. Realmente não tem uma classe social, né, doutora? Sim, justamente. Todos nós estamos suscetíveis ao adoecimento. E para esse mês aqui em Três Lagos, o que mais que está previsto de ações, doutora? Olha, nós temos trabalhado, assim, nós estamos com uma agenda bem cheia, né? Desde ações em empresas, na saúde mesmo, nos setores da saúde, nas escolas. Então, assim, nós estamos com bastante planejamento para esse mês. Nós estamos bem carregados aí de planejamento. E eu fico feliz, porque cada ano que passa, as pessoas têm encarado isso com mais seriedade. E o que é mais importante? A gente pensar no setembro amarelo como um mês de valorização à vida. Eu acho que isso é tudo. Exato. Doutora, depois da pandemia, aumentou o número de pessoas procurando, os profissionais, procurando vocês em busca de ajuda? Houve um aumento de problemas psicológicos, enfim, psiquiátricos ou não? Sim, houve. E por diversos fatores, né? Desde o isolamento, e aí agora é o retorno, né? Para viver em sociedade, a dificuldade também de muitas crianças que ficaram afastadas da escola e agora estão com dificuldades escolares, por exemplo, no aprendizado. Dificuldades, desde o abuso de álcool por ficar muito em casa, muitas famílias adoeceram, a agressão doméstica aumentou, a fobia social aumentou, a fobia, o medo de adoecer aumentou. Então, assim, realmente tem aumentado. Eu acho que todas as coisas que nós temos vivido nos últimos tempos têm colaborado para o adoecimento psíquico. Com certeza. A questão econômica também, dificuldade, muitas pessoas passando dificuldade, tudo isso contribui, né, doutora? Sim, a questão das famílias em si, né, a desestruturação familiar, né, isso colabora também, a gente tem percebido que cada ano que passa, essa questão de família tem, 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 tem se, não tem sido mais tão sólida. Isso reflete nas crianças que viram adolescentes, que viram adultos, né, e que têm emoções e que têm vida psíquica. Você não entende que a religião, doutora, buscar as igrejas, enfim, a fé, se apegar mais com Deus, isso ajuda, colabora, doutora? Olha, existem estudos que comprovam que pessoas que têm fé e que vivem em igreja, pelo fato de viverem em comunidade com pessoas, elas conseguem melhorar mais rápido, né, psiquicamente falando, frente a uma doença mental, do que outras que não têm fé e vivem isoladas. A senhora defende ainda o uso de medicamentos, né, porque tem muitas pessoas que falam, ah, não, eu não vou, vou lá no psiquiatra, eles vão me receitar medicamento pra ficar dormindo, enfim, pra acalmar. A senhora defende o uso do medicamento, de que maneira, e houve um aumento de pessoas tomando medicamentos por conta desses problemas? É, nós temos que entender que não é todo caso que precisa de medicação. Não adianta a gente querer tratar uma tristeza, um luto, uma perda, uma fase difícil da vida com remédio. Não é assim, né, por isso que você precisa procurar um profissional de saúde mental que vai te ouvir e vai ver se vai realmente ter essa necessidade ou não de uso de medicação. Então nós temos que ter cuidado, porque às vezes, por exemplo, uma família passa por uma perda importante, uma tragédia. Não necessariamente você precisa medicar isso. Você concorda que é óbvio que essa família vai sofrer e você precisa permitir esse tempo de elaboração de luto pra essa pessoa? Nós não podemos sair medicando tudo, tá? Então a medicação, ela é utilizada quando necessário. E quem vai indicar isso vai ser um profissional. E outra coisa, vai indicar a forma correta de usar a medicação e pelo tempo correto, né? Não é o uso... Por isso que os remédios controlados são controlados, né? Precisam de receita. Porque o médico sabe por quanto tempo o paciente tem que usar a medicação. Muitos pacientes, às vezes, pegam receitas aí, né? E vão levando o tratamento da forma que eles acham, né? E isso não é a forma correta. Pelo contrário, isso acaba prejudicando o paciente. O paciente tem que se permitir ser cuidado por um profissional de referência. Exato. Até pra não ter uma dependência, você ficar dependendo daquele medicamento por essa vida. É muito comum as pessoas, ah, eu tomo tal remédio, então vou começar a tomar também. Eu estou com ansiedade. A pessoa, por conta própria, vai lá, consegue esse medicamento. Não é o correto e o aconselhável, né, doutora? Não é o correto. E por isso que as medicações, elas são controladas. Precisam de receitas pra ser compradas ou pra conseguir, por exemplo, num posto de saúde. Então existe um controle especial. Se existe esse controle, é pra gerar alguma reflexão em nós, né? Pois é, eu ouvi até uma reportagem outro dia, Nacional, que mostrou justamente isso, que houve um aumento de pessoas tomando medicamentos controlados por conta desses problemas que a senhora mencionou, doutora? Esse aumento? Sim. Nós temos que entender que as pessoas têm adoecido mais, elas têm procurado mais, né? E o uso indiscriminado também de medicação tem aumentado. Então nós temos que pensar em tudo isso que colabora pro aumento do uso de medicações. Mas eu acho que o paciente se submetendo a um profissional que cuida, que está ali como referência pra ele, ele precisa confiar no tratamento que tem começo, meio e dependendo da patologia específica, haverá fim, né? Então cada caso é um caso. A gente tem que olhar o paciente como um caso individual, né? Como algo único mesmo, né? Uma pessoa única e o tratamento é assim, individualizado. No caso, as pessoas que vão procurar vocês, os profissionais, as unidades de saúde, os profissionais atendem desde criança até os adultos, idosos, doutora? Sim, sim. É o mesmo profissional pra todos? Sim. Bom, qual é o recado então, doutora Priscila, que a senhora deixa pras pessoas, pras sociedades? A gente sabe o quanto a gente está nos ouvindo agora, deve ter, né, enfim, passado na sua cabeça, eu estou passando por esse problema nesse momento, conheço alguém que está passando por esse momento. Qual é o seu recado nesse mês que é voltado justamente pra gente debater, falar sobre isso? Bom, o meu recado é, aprenda a pedir ajuda se você não está bem, né? Se permita ser cuidado e passar momentos difíceis também e procurar um profissional específico pra te ajudar. Tudo pode se tornar mais leve, o tempo de sofrimento pode ser encurtado e pessoas precisam de pessoas. Não adianta a gente querer se isolar e sozinhos tentar superar tudo. Nós precisamos ser ajudados. E outro, se você tem visto que alguém que caminha com você não está bem, leve essa pessoa também pra receber um atendimento, pra receber cuidados, pra que um extremo não venha acontecer e pra que esse tempo de sofrimento possa ser abreviado com um tratamento adequado e pra que a pessoa viva dias melhores. Verdade, quando alguém fala, ah, vou tirar minha própria vida com vontade, que alguém não ache que isso é frescura. Quando alguém fala, estou com depressão, que não ache isso que é frescura, né, doutora? Justamente. Nós temos que valorizar a vida, valorizar o próximo, olhar realmente um para os outros, né? Não nessa vida superficial de egoísmo, cada um na sua rotina, na sua loucura. Nós precisamos parar e olhar pro próximo. Com certeza. Bela mensagem nesta manhã. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada.